Samadhi, fundador e CEO da Axia Investing. Antônio, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, bom dia Paula, bom dia Débora, bom dia a todos que nos assistem da BMC News. Obrigada, muito bom dia para você. Bom Antônio, eu pedi até para a Débora abrir o setor bancário, né? Eu sei que vocês acompanham bastante esse setor, queria começar falando um pouquinho mais, trazendo as perspectivas aí que vocês estão enxergando para o setor bancário. A gente lá nos Estados Unidos, como estávamos falando mais cedo sobre os resultados dos bancos, né? Qual que está a perspectiva para os resultados dos nossos bancos aqui? Como que vocês estão trabalhando as perspectivas para o setor aí que vocês acompanham? Sim, sem dúvida nenhuma, o setor bancário é um setor que nos agrada bastante, principalmente os bancões, né? O pessoal até me chama de Mr. Bancões, de tanto que eu falo realmente desses bancos, porque são empresas diferenciadas na nossa Bolsa. Lá nos Estados Unidos a gente teve alguns resultados mistos, né? Você teve Bank of America, por exemplo, vindo melhor que esperado, JP Morgan já não veio tão bom quanto esperava-se que viesse. Enfim, os sinais de lá vieram mistos, né? Mas lá a gente tem ainda um cenário inflacionário diferente do nosso cenário do Brasil. No Brasil a gente já tem aí um cenário inflacionário mais controlado, enquanto lá a economia deles muito forte, né? Não dá sinais de desaceleração e isso fatalmente vai fazer com que a taxa de juros deles continue aumentando, sem dúvida nenhuma. A questão é que no Brasil os nossos bancos lidam muito bem com a inflação, né? A gente tem que ter em mente que o nosso país é muito mais dado a inflações altas do que qualquer outro país na Europa, Estados Unidos. Isso para eles é algo muito novo. Então eles não sabem realmente como lidar com isso. Aqui no Brasil a gente surfa muito bem, os bancos, nós surfam muito bem essa onda de taxas de juros altas, que é a que a gente mantém no cenário atual. Então as perspectivas realmente são muito boas, né? Vamos, obviamente a gente precisa esperar sair os resultados. Hoje, no final do pregão de hoje, já sai a primeira prévia aí do terceiro trimestre, né? Dos dados de terceiro trimestre. Mas vamos ver como vem, né? A temporada de balanço nossa está chegando e com isso perspectivas boas aí, principalmente para os grandes bancos. Bom, falando em bancos, deixa eu só trazer um giro aqui com a Débora, porque a gente já se aprofunda mais em alguns cases aqui. Como que está o setor neste momento, Débora? Abrir aqui o setor inteiro com bancos digitais, junto, Paula, dos bancões, para poder a gente dar a olhada. A gente tem o BMG subindo mais de 4%, o ITUB 3 sobe 1,57%. A gente tem Itaúsa também alta, Itaúsa 3,1,07%. Banco do Brasil subindo 1,85%. Santander com o Sambi 11 sobe 0,53%. E Bradesco aqui subindo 0,43%. Agora, Bepac, Bepac 3 aqui caiu 1,62%. E Banco Pan também está caindo 0,27%. Por enquanto, nesse momento, a gente também tem BBDC 4, é a menor alta do setor, 0,05% de alta. Mas o setor praticamente inteiro aqui, juntando inclusive com os bancos digitais, no patamar positivo, Paula. Tá certo. Antônio, abri aqui para não errar o número, né? Recentemente, umas semanas atrás, eu estava lendo uma reportagem falando que o setor bancário deve investir cerca de R$ 35 bilhões em tecnologia nos próximos meses, exatamente, buscando aí, tentar trazer mais a aproximação das facilidades que muitos bancos digitais têm, né? E aí me vem uma questão que, no começo, há um tempo atrás, quando os bancos digitais abriram seu capital, muita gente fazendo comparação inevitável da questão da eficiência, da questão dos bancos digitais, dessas fintechs disputarem espaço com os bancões. Vocês falaram aí que vocês acabam gostando mais dos bancões, fica difícil a gente não fazer essa comparação. Eu queria trazer também essa visão, né? O que vocês enxergam aí? O que o setor bancário realmente está fazendo para não perder espaço aí para esses bancos digitais, esses investimentos em tecnologia? O que pode realmente trazer de prático ali e de resultado para os bancões? Sim. São dois setores totalmente diferentes, na minha opinião, tá, Paula? Você tem, de um lado, bancos realmente grandes, realmente fortes, que entregam muito resultado, né? Então, mês após mês, eles vêm realmente entregando resultado. As fintechs são novidades, são lançamentos. Quando a gente estava aqui num cenário de juros muito mais baixo, você via o mercado com apetite a investir em promessas, né? As fintechs nada mais são do que realmente promessas para o mercado financeiro. Empresas extremamente pequenas, a princípio, com uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, como você tinha uma enxurrada de liquidez no mercado, o dinheiro migrava muito para essas apostas. Com a escassez do dinheiro no mercado financeiro, ou seja, a taxa de juros aumentando muito, o dinheiro volta a ser mais seletivo, como sempre deveria ser, né? São alguns ajustes aí que o mercado vai fazendo de ciclos em ciclos. Então, nesse cenário onde o dinheiro hoje é muito mais exigente, ele prefere colocar dinheiro na verdade em empresas que entregam resultado e não em empresas que têm uma expectativa futura de entregar resultado. Eu sempre falo, infelizmente, é impossível não fazer a comparação do IPO de Nubank, por exemplo, onde uma empresa mais de tecnologia do que um banco propriamente dito, uma fintech, sendo negociada a valores de mercado de um Itaú, né? Um banco totalmente consolidado, um dos maiores bancos privados do país, América Latina, com entrega de resultado consistente ano após ano, com crescimento ano após ano, sendo negociada no mesmo preço de uma promessa. Então, essa seletividade, né? Que a taxa de juros alta traz para o mercado, ou seja, o mesmo dinheiro, ele precisa escolher agora em que tipo de projeto investir, em que tipo de empresa investir. Obviamente, nesse momento seletivo, o dinheiro vai para empresas já consolidadas que realmente entregam resultado ao invés de ir para promessas. Igual foi realmente nessa enxurrada de liquidez que nós tivemos nessa época que a gente passou de taxa de juros muito baixa. Uma pergunta do pessoal do chat, a gente gosta sempre de priorizar o pessoal, sempre quando eles estão participando. Aliás, gente, mandem suas perguntas, aproveitem essa oportunidade, a gente sempre está aqui de olho para fornecer essa interação com os nossos convidados para vocês tirarem suas dúvidas. O Vinícius Sam está perguntando o seguinte, pessoal, o Antônio pode comentar sobre Itaúsa 4 em relação à perda de distribuição de yield? Bom aportar pensando em dividendos, levando em conta os investimentos nos setores variados que a companhia efetuou? Olha, Vinícius, Itaúsa, obviamente, é o controlador do Banco Itaú, mas a gente tem que ter em mente que eu, particularmente, gosto muito mais do banco do que da holding controlador em si. E explico por quê, tá? Porque dentro da holding, você tem ali a possibilidade do controlador fazer investimento em diversas empresas diferentes, o que acaba tirando um pouco do escopo principal da companhia, que é o setor bancário. Então, eu, particularmente, pessoal, eu prefiro investir muito mais diretamente na ação do Banco Itaú do que na holding controladora por conta desse motivo. Mas é uma empresa realmente muito boa, então, esse sofrimento que ela passou, digamos assim, nos últimos dias, que ela vem apresentando, para quem gosta realmente do case, vale a pena pegar, porque, obviamente, o Itaú é a maior fatia dessa holding ainda. Mas, de novo, né? Diretamente, eu prefiro o banco do que a holding si. Ele que pergunta o seguinte, o que os bancos estão fazendo para sobreviver em um mundo com real cripto? As últimas notícias são que o Banco Central iniciará o uso do real coin em janeiro de 2023. Sim. É, a questão da criptomoeda, ainda existe uma regulamentação que precisa vir para que os bancos possam também dividir essa curva, digamos assim, com as fintechs, com as empresas que são infinitamente menores que eles e podem, de uma forma ou de outra, acabar utilizando de criptomoedas. Os grandes bancos, infelizmente, sem uma regulamentação adequada, eles não vão poder surfar bem essa onda. O Roberto Campos Neto está dando realmente esse pontapé inicial, digamos assim, num caminho para trazer a moeda digital, o real digital. O próprio ministro Paulo Guedes já falou um pouco na questão do real digital. Então, os bancos, né, Odebra, como eu gosto muito de dizer, eles estão realmente à frente de todas as outras empresas aí do setor. As fintechs, obviamente, por serem menores, elas são muito mais ágeis na mudança, mas os bancos, eles estão realmente muito atentos a isso e é o menor sinal aí de regulamentação, eles também vão se adaptar e eles têm essa capacidade, essa capilaridade, inclusive, para se adaptar e distribuir também de uma forma mais organizada o real digital, se for o caso, né? Obviamente, ainda é bem definido porque é um projeto, né? O próprio Roberto Campos ainda vai dar os primeiros passos, o mercado ainda não sabe muito bem como isso vai funcionar, mas eu acredito muito na capacidade de organização dos grandes bancos e se realmente vir a ser uma realidade real digital, não tenho dúvida nenhuma que os grandes bancos também vão investir muito nisso, já estão investindo em tecnologia para ficar sempre à frente aí do seu tempo, não perder mais espaço para as fintechs, né? As fintechs, na minha opinião, foram até muito boas para os grandes bancos acordarem para essa necessidade de tecnologia, de investir mais em tecnologia. Então, cumpriram bem o seu papel, os bancos acordaram e é o menor sinal de mudança, de vinda de criptomoedas, de real digital, os bancos também vão estar já 100% adaptados quando chegar a essa realidade nova. Antônio, uma questão, né? Como que vocês enxergam os bancos aí, os estatais, né? Diante desse cenário ainda incerto das eleições, vocês acreditam que o peso, né? Eleição ainda, né? Essa indefinição pode realmente... Na verdade, essa indefinição pode fazer preço aí, exatamente nesses ativos que são os bancos estatais. Como que vocês analisam aí esse fato? Sim, sem dúvida. Os bancos estatais... Aliás, qualquer empresa estatal, né, pessoal? A gente tem que considerar que ela já tem um preço abaixo realmente dos seus pares privados justamente pela indefinição política. O governo, ele é muito menos... Infelizmente, o governo é muito menos eficiente do que as empresas privadas. Então, qualquer pessoa, quando vai investir numa empresa estatal, seja um banco estatal ou qualquer outro tipo de empresa estatal, ela tem que ter em mente isso, tá? O preço já tem o desconto político, a instabilidade política nossa já está no preço desses bancos. Então, eu continuo sempre preferindo aí as empresas privadas, assim como os grandes bancos privados são a minha preferência, mas você tem aí um Banco do Brasil, por exemplo, muito descontado. E dependendo, obviamente, de direita ou esquerda fazer... Direita ou esquerda sair vencedora dessa eleição, né, que ainda está realmente indefinida, na minha opinião, tem aí as pesquisas dando até algumas diferenças, né, eu volto a dizer da instabilidade, da volatilidade, aliás, das pesquisas, né, então a gente tem ainda essa questão eleitoral que vai fazer preço, sim, principalmente no Banco do Brasil, aí nos bancos estatais, a hora que a gente tiver a definição de se direita ou esquerda. Quem aposta na direita aí, que quiser ficar um pouquinho mais posicionado, obviamente, vai se beneficiar se a gente tiver uma vitória de direita. Mas, ainda que a vitória seja de esquerda também, não vamos ter... Não vai ser final de mundo, tal, a gente não vai ter a mesma euforia de que seria uma vitória para a direita na questão da estatal, porque a direita, quer queira, quer não, olha com viés muito mais voltado para privatizações e é o que o mercado espera, né, a gente sabendo que a iniciativa privada faz uma gestão melhor do que o governo, qualquer privatização que vier para um banco estatal, ela é bem vista pelo investidor. Então, acredito, sim, que ainda tem alguma volatilidade aí, principalmente no Banco do Brasil, nos bancos estatais, dependendo de como sai aí o resultado da eleição aí no dia 30. Tá certo. Antônio Marcos Samadhi, fundador e CEO da Axia Investing, muito obrigada pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Agradeço aí a participação e parabenizo vocês mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Vamos lá.